Nas Rodas de Jongo, a gente sempre reverencia o nosso mais velho, que permitiu que a gente estivesse aqui. Então, na nossa Roda de Jongo, minha mãe, a Dona Adélia, a nossa matriarca, ela é essa mais velha. Vovó benzeu, vovó curou. Vovó rezou e me banhou. E é na fé de vovó, que hoje bato o meu tambor. Vovó benzeu, vovó curou. Estamos na Zona Leste de São José dos Campos, no ponto de cultura Jongo Mistura da Raça. Mais do que conhecer uma pessoa, hoje o Entrevistas vai conhecer uma manifestação cultural, patrimônio cultural brasileiro. E saber quem são os guardiões dessa cultura aqui na cidade e também no Vale do Paraíba. Pés descalços, saias rodadas, improviso na formação dos versos, o batuque dos tambores. Tudo isso define o Jongo. Cultura que nosso entrevistado conhece bem. Arte educador e precursor dessa manifestação na cidade. Laudanin, obrigada, viu, por me receber aqui na Casa de Cultura. É... eu que agradeço. Laudanin, você não é de São José, você é do estado do Rio de Janeiro, né? Isso. Barra do Piraí, e lá eu fiquei sabendo que tem vários grupos de Jongo. Seu pai também era jongueiro. Isso. O que foi essa experiência quando você era criança lá no Rio? Então, o meu pai quando ele ia para as rodas lá no Embardo, que ele chamava de Caxambu, né? Então todas as vezes que ele ia, ele me levava. Apesar de ser criança, ele... sempre ele me levava, né? E foi daí que de lá pra cá eu não parei mais, né? Estou 64 anos no Jongo. Quem tá aí em casa pensando assim, o que que é o Jongo? Eu comecei falando, né? Que é uma dança, tem características bem definidas, mas tem a ver com manifestação artística, religião? Como que funciona? Como que é? Então, o Jongo, ele é uma manifestação, assim que eu posso dizer, a gente celebra o santo que a gente canta pra ele, é só um benedito, né? Mas é uma dança que a gente pode estar presente em todos os lugares. Porque tem... existe, que nem no caso assim, por exemplo, folia de reis. É só em dezembro. O Jongo não. O Jongo é uma dança que acontece o ano inteiro. O Jongo acontece o ano todo. E o Jongo veio pro Brasil através dos africanos, né? Vocês trouxeram o Jongo pra cá e se consolidou muito na região sudeste, né? No Rio, em São Paulo, aqui no Vale do Paraíba. Como que... por que que se estruturou muito aqui nessa região? É, então, o Jongo, ele foi uma... ele... ele não veio. Quem veio foram os negros escravizados, que quando chegaram aqui, porque o Jongo é brasileiro. O Jongo é brasileiro? Olha uma curiosidade, eu achei que tivesse vindo. Não, não. Então, o que veio pra cá. O que veio foi os negros escravizados, né? Aí, como eles precisavam se comunicar, e tinha aquele momento deles de... deles... de descanso, deles conversar, aí foi cantando o Jongo, né? E que eles conseguiam mandar aquela mensagem, se algum negro tinha apanhado, se alguém tinha tentado uma fuga. Era tudo através dos pontos, entendeu? Porque não tinha liberdade pra poder falar, então era uma forma camuflada de se comunicar. Isso, isso. Que bacana. Ô, Laudeni, em 2002, você criou o grupo de Jongo Mistura da Raça. Atualmente, vocês são em quantos integrantes? Onde vocês se apresentam? Então, é... nós foi em 2002, foi em julho, dia 26 de julho de 2002. Porque nós fizemos a nossa primeira reunião, né? Por quê? A gente morava aqui em São José já, e a gente sentia muita vontade de dançar o Jongo. Estar dançando o Jongo. Então, muitas vezes, a gente tinha que sair daqui, pra ir lá pra Barra do Piraí, pra estar dançando o Jongo. Então, foi aonde a gente se reuniu, né? Nós da família, e com algumas pessoas que tinham que ter interesse de saber mais sobre o Jongo, de aprender o Jongo, foi que nós montamos o grupo de Jongo Mistura da Raça. Antes de você montar, então, você sempre tava indo pro Rio, por conta da manifestação. Você sente mesmo essa falta? Tem vontade de dançar sempre? Nós todos. Tá no sangue. Tá no sangue. Porque lá em Barra do Piraí, por exemplo, lá tudo era motivo de Jongo, né? De ter uma roda de Jongo. Eu fiz uma colinha aqui, eu até comentei, ó. O Jongo é uma dança que tem características bem definidas, e em 2005, a manifestação foi tombada pelo IPHAN, né? O Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, como Patrimônio Histórico Brasileiro, sendo uma das evidências imateriais da cultura popular regional. Motivo de orgulho, né? Quando o IPHAN realmente bateu o martelo e tombou como patrimônio imaterial. Isso, justamente. Porque, olha quanto tempo que se passaram, né? Para que o Jongo fosse reconhecido, né? Como patrimônio histórico, né? Hoje em dia, o Jongo tá nas escolas, o Jongo tá nas faculdades, o Jongo tá... Estamos aqui, né? Então, teve mais essa abertura. Depois que ele foi tombado como patrimônio histórico, ele teve mais essa abertura, né? Mais pessoas passaram a querer saber mais sobre o Jongo. Agora, Laudeni, tirando nas apresentações religiosas, principalmente a Aparecida, que tem muita questão da festa de São Benedito, que é muito forte o Jongo lá, né? Você percebe que tem um certo preconceito? Ainda existe uma resistência por parte de algumas pessoas? Sim. Mas, em Aparecida, lá, o Jongo mais próximo lá é Guará, Guaratinguetá. Tem um grupo de Jongo lá bem antigo. Porque, em Aparecida, na festa de São Benedito, que eu ouço falar, mais lá é cortejo, das Congadas. Congadas que faz essas apresentações lá, na época de festa de São Benedito, né? O Jongo, ele é, assim, uma manifestação que tem aqui São José, tem Piquete, Guaratinguetá, tem Embu, tem Campinas, tem Indaiatuba, né? E, apesar de Aparecida ser assim, Aparecida não tem nenhum grupo de Jongo. Poxa, eu confundi, mas qual que é a diferença e qual é a semelhança da Congada para o Jongo? Tem semelhança? As pessoas confundem? Tem, confunde, tem pessoas que confundem, mas tem muita diferença. Quais são as principais? Porque o Jongo é uma dança, assim, que ele é dançado, assim, em roda, né? A Congada, o Moçambique, é que nem uma escola de samba, né? Tem várias caixas, tem vários tambores, né? E, na maioria das vezes, é em cortejo. Tem roupa certa para dançar o Jongo? Não, roupa certa não. A gente procura manter um figurino, porque a gente vai nos lugares para fazer as apresentações, né? Então, a gente mantém o figurino, porque, na verdade, tem que ter o jongueiro. Tem que ter o jongueiro, né? Como antigamente, as pessoas não tinham, assim, um figurino, né? Cada um ia do seu jeitinho, né? Ia do seu jeitinho, mas o Jongo era mais, assim, nos terreiros, onde as pessoas, a maior parte, eram os vizinhos, eram os parentes, né? E agora, com essa visão que o Jongo tem agora, aí, quando o Gade vai fazer uma apresentação, aí a gente procura ir com o figurino. Mas as mulheres usam saia de chita, saia de chita, né? A minha é quase, eu vim de saia, porque eu também quero dançar o Jongo. Até o final do programa, eu vou aprender. Mas eu percebo que vocês dançam descalço. Tem alguma característica? Dança descalço por conta do figurino? Ou é para colocar o pé no chão mesmo? É para colocar o pé no chão, né? Mas não tem, assim... Nenhum significado. Significado, sim. Tem que dançar descalço. Porque, antigamente, o Jongo, muitas vezes, as pessoas viam Jongo, pessoas jongueiros dançavam descalço. Muitas vezes era até por conta mesmo daquela situação que as pessoas passavam, né? E, muitas vezes, tinha que dançar descalço porque não tinha um calçado, né? Mas, hoje em dia, é assim. Depende da pessoa. Se a pessoa quiser dançar descalço, pode dançar descalço. Quer dançar calçado, dançar calçado. Até mesmo, muitos lugares que a pessoa vai dançar, muita gente tem pedra, pode estar machucando os pés. Aí, pode machucar os pés. Você falou isso, eu lembrei, é tradicional, né? No Norte, Nordeste do Brasil também, as festas juninas. E muitas pessoas não têm condições de ter um sapato, passam o ano inteirinho guardando dinheiro para fazer um vestido bonito, uma roupa bonita, e acabam dançando descalço, porque não tem condições. E daí, falam assim, nossa, andam descalço? Não, não tem condições, e daí eles dançam descalço. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, porque eu quero saber mais do Laudeni sobre essa tradição e sobre a família dele aqui. Você não sai daí, hein? Eu quero ver quem vai me virar, eu quero ver! De volta com Entrevistas, hoje eu estou aqui com o Laudeni, mestre jongueira. Estamos falando sobre essa manifestação cultural aqui na nossa cidade. No bloco anterior, a gente falou um pouquinho sobre o Jongo. A gente comentou que no período da escravidão, nas lavouras de café e açúcar, o Jongo era dançado e cantado de maneira festiva. O Laudeni até falou que não veio da África para cá. Pelo contrário, se desenvolveu aqui no Brasil. Os versos muitas vezes serviam para que eles se comunicassem, mantessem viva essa tradição e honrar seus ancestrais. Hoje em dia, não é para isso, né? Como que a comunicação é mais pela manifestação cultural mesmo, né? Isso, mas muitas vezes a gente está em roda de Jongo. Por exemplo, quando a gente vai numa festa, chega lá tem outro jongueiro que a gente sabe que as pessoas sabem de Jongo. E também, para a gente também, já começar já a dar uns cortes nesses jongueiros novos que estão aparecendo. Que muitas vezes, a gente que nem eu sou, eu estou no Jongo há 64 anos, né? Então, muitas vezes as pessoas são pessoas de faculdade, aí muitas vezes montam um grupo de Jongo, né? Montam um grupo de Jongo e saem por aí, já falando que é jongueiro, com pouco tempo já é mestre, né? Aí tem uns certos pontos que a gente canta, que a gente canta para a pessoa, é mais para ver se as pessoas estão sabendo mesmo como dar a resposta. Porque existe ponto de Jongo, que o Jongueiro canta para o outro, e daquele ponto tem que sair uma resposta. Me dá um exemplo disso, porque eu estou pensando aqui. É como se fosse um... Um desafio. Um desafio. E aí você faz, por exemplo, você cantaria que parte? Com tanto pau no mato, em baú no coroné, né? E tem vários pontos. Ah, e eu teria que saber a resposta para poder te dar. Isso. Ah, eu não saberia, gente. Eu estou aprendendo aqui agora. Entendeu? Deixa eu te perguntar, você é gestor do ponto de cultura Jongo Mistura da Raça, criado em 2019. Quais são as atividades que são realizadas aqui nesse espaço? Você trabalha junto com a sua esposa aqui, né? Isso. Então, aqui, agora no momento, a gente tem o Jongo, tem capoeira, tem o balé, tem o jazz. Aqui no Ponto de Cultura, a gente oferece diversas atividades para a comunidade. Como o Laudeni falou, são atividades gratuitas, né? O carro-chefe aqui é o Jongo, mas a gente também tem aulas de capoeira angola pelos angoleiros do sertão, que é o núcleo aqui de São José dos Campos. A gente tem aulas de balé infantil, balé baby. Temos jazz infantil e jazz adulto também. Laudeni, como arte educador e produtor, você contribuiu bastante na parte educacional também, né? Aqui em São José e fora, né? Como que foi esse trabalho? De arte educador. Então, a gente, apesar de, como é que fala, eu não sou assim um professor de coisa, mas a gente... Aprendeu com a vida. Aprendi com a vida, justamente. Aprendi com a vida, né? Então, a gente manda essas mensagens para as pessoas, porque o Jongo, ele é uma dança, e por ela ser uma dança discriminada, muita gente, muitas pessoas confundem o Jongo. O Jongo, a gente chega assim, numa roda assim, as pessoas confundem, fica com medo de chegar, né? Confundem o Jongo com o Macumba. Essa Macumba que as pessoas falam, Macumba é um instrumento, que é um instrumento que se chama Macumba. E essa que as pessoas têm medo, né? Também é uma cultura. E as pessoas também confundem, né? Até eu perguntei no começo do programa, tem a ver com religião, com a Umbanda ou com o Catolicismo? Não necessariamente. Apesar de se apresentar em festas de santos, é uma cultura, é cultura popular, não é religião. Só que daí as pessoas confundem também, o tambor, bateu o tambor com uma religião, né? Mas é mais uma questão de preconceito, né? De não saber, e que o povo padece por falta de informação, né? E criar esse preconceito. O Laudeni, eu comentei da Márcia, né? A Márcia é esposa do Laudeni, ela é sua parceira de vida e também parceira de Jongo. É mais fácil com ela? Justamente, bem mais fácil. E quando vocês se apresentam juntos? Quando vocês se apresentam juntos? Não, dá tudo certo. Tanto a Márcia, as minhas filhas, meu filho que tá aqui, minha sogra, fica bem mais fácil. E a gente também tem uns agregados também, no caso da Mayara, que soma junto com a gente, né? Fica bem mais fácil. Aliás, toda essa turma que o Laudeni tá citando aqui, você vai ver daqui a pouquinho, porque eles vão se apresentar aqui pra gente, ó. Não sai daí. Você é meu convidado pra também aprender a dançar o Jongo. Vocês brigam durante a apresentação? Porque casal sempre tem aquelas discussõezinhas, ou é disfarçado? Ninguém percebe? Não, não, não. Não? Quando alguma coisa assim, tudo dentro do Jongo ali, não tem. Graças a Deus, a gente leva a dança, leva a nossa cultura da melhor forma possível, né? Já que a gente tá falando de família, né? Você tem uma tradição que é de família, que é fazer paçoca, né? Como que apareceu essa tradição de fazer a paçoca na sua família? Então, quando eu era criança, também, né? Além de ter o Jongo, a minha família fazia paçoca. Meu pai, os meus avós, a minha mãe, os meus tios faziam paçoca. Mas aí, o negócio da gente, quando era criança, era ficar ali comendo ali, né? Comendo. A hora que tinha a prova, a gente tava ali, né? E, então, eu fiquei um período sem fazer, sem fazer paçoca. Aí, quando nós viemos com a Pação José dos Campos, a gente tava aqui em São José dos Campos, né? Eu trabalhei lá no Museu do Folclore, lá no Parque da Cidade. Trabalhei oito anos lá. A gente já gravou lá no Parque da Cidade, no Museu do Folclore. A dona Angela Savastano e tinha um senhor lá, o senhor Chicão. Ele fazia paçoca lá na época, lá. Foi onde eu relembrei aquele período que meus pais, meus tios faziam paçoca, né? Aí foi onde começamos a fazer pra casa, né? A Márcia me deu esse pilão, né? Começamos a fazer pra casa. E a minha sogra também me incentivou. Não, é isso mesmo. Vai, faz, que é isso mesmo. O que eu fazia dá pra ela provar. E ela provava? Provava pra poder, pra ver, porque a gente ficou um período sem fazer. Pois é, né? Vai que ficou doce demais, ou sem doce, ou se o amendoim torrou demais. Você falou que o mestre jongueiro faz um desafio pro outro. Eu vou fazer um desafio pra você. Você topa fazer uma paçoca pra mim? Topo. Olha que eu gosto de paçoca, hein, Nandini? Eu adoro paçoca, vou fazer o seguinte, então. A gente vai arrumar aqui as coisas, porque o Nandini prometeu que vai fazer a paçoca. Eu que não sou boba nem nada, vou querer experimentar. É paçoca e jongo do próximo bloco. Você não sai daí. De volta com entrevistas, último bloco do nosso programa. O Nandini aceitou meu desafio e tá aqui e vai fazer paçoca pra gente, né? Com certeza. Nandini, como que faz paçoca? A paçoca é o seguinte. A gente usa amendoim, farinha de mandioca. Esse tipo que eu faço, nós chamamos lá de Barra do Piraí, né? Porque aqui no estado de São Paulo ela é feita com farinha de milho. Mas a gente faz com farinha de mandioca. Então é o amendoim, depois que o amendoim... Amendoim torrado, você não tem noção do cheiro que tá isso daqui, é muito cheiroso. Isso. Depois que o amendoim vira aquela pasta, só que ele vira aquela pasta, né? Aí a gente coloca a farinha e açúcar. E tem um segredinho, uma pitada de sal. Tem que ter. Porque é pra realçar o sabor? Isso. Pra realçar o sabor. E ó, enquanto o Laudeni vai fazer a paçoca aqui, a Márcia vai comandar o ponto. Que é aquilo que você me falou, né? O ponto é a cantoria. Então, enquanto o Laudeni faz paçoca, tem cantoria, tem ponto de jongo. E eu só vou esperar porque eu quero experimentar tudo, hein? Vamos lá? Tradicional e açocada no pilão. Tradicional e açocada no pilão. Quem quiser paçoca, oi pode vir e tá na mão. Passou. Quem quiser paçoca, oi pode vir e tá na mão. 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 Tradicional e açocada no pilão. Tradicional e açocada no pilão. Quem quiser paçoca, oi pode vir e tá na mão. Quem quiser paçoca, oi pode vir e tá na mão. Olha só, Laudeni já terminou a primeira parte. Você fez aqui um creme de amendoim, né? Creme de amendoim. Um creme de amendoim. Posso pegar aqui? Pode. Gente, solta muito óleo, ele é muito cheiroso mesmo, né? Agora, ele vai colocar a farinha e o açúcar. Laudeni, eu vi que você fez uma força danada aí. É fácil de socar a raçoca? É fácil, depois que te acostumar, fica mais prático. Eu quero experimentar. Será que eu consigo? Consegue. A minha avó falava que eu não aguentava nem uma gata pelo rabo. Eu acho que não tem muita força, mas eu vou tentar. A pior parte, o Laudeni já fez. Então, põe aí pra gente o que vai agora, o açúcar e a farinha. Tem uma quantidade certa? Então, ó, meio quilo de amendoim, meio quilo de açúcar e um quilo de farinha. E uma pitadinha de sal, depois. E põe sem medo. É isso. É, meio quilo de açúcar. Agora, um quilo de farinha. Farinha de manioca. Isso. E uma pitada de sal. E uma pitadinha de sal. É meia colher de sal, isso aqui. Ó. Isso aqui é o segredo. O segredo é pra realçar o sabor. Isso. Eu quero experimentar isso aí. Agora você dá uma misturada, né? Misturada. Porque se você socar isso daí direto, só vai levantar pó, né? É, tem que dar uma misturada aqui. Tradicional e a socada no vilão. Tradicional e a socada no vilão. Quem quiser passar a goi pode vir que tá na mão. Quem quiser passar a goi pode vir que tá na mão. Oi, pode vir que tá na mão. Tradicional e a socada no vilão. Quem quiser passar a goi pode vir que tá na mão. Quem quiser passar a goi pode vir que tá na mão. Foi o patrinho da mão Foi o patrinho da mão Passado Ô, Laudeni, antes de finalizar o programa, você me ensina um pouco como que é pra socar a paçoca? Ensino sim, ué. Ela tá quase no ponto, né? Já, tá quase no ponto. E ó, a música, o ponto, o tempo todo, você ouviu aí falando assim, tradicional, é a socada no pilão. Isso. Nada de paçoca no liquidificador, no processador, nada disso, né? Tudo é fake. A tradicional é a socada no pilão. O que eu tenho que fazer? Então, você vai socar aqui, você sempre aqui nesse meio aqui, e de vez em quando você dá uma mexidinha aqui com a colher. Pra ir misturando, tirar, lá do fundo já tá socado. Vamos ver se eu dou conta, né? Isso, isso aqui é a mão do pilão. Mão do pilão, isso aqui é pesado, hein? É. Tem que ter força. Eu não ia conseguir fazer, como... Naldini, tem uma técnica, porque é difícil, eu tô vendo, é pesado isso daqui. É difícil socar. É verdade, é. Qual que é a técnica? Mas depois que você pegar o costume, isso é questão de pegar o costume. Mais vezes, né? Mas não tem, assim, uma técnica assim. É o jeito que a pessoa se sentir melhor. Eu vou fazer o seguinte então. Eu vou encerrar o programa aqui, porque senão eu vou ficar aqui a tarde inteirinha e não vai dar tempo, né? E você vai ter que ficar acompanhando em casa. Obrigada por me receber aqui na Casa de Cultura. É um prazer. Eu adorei conhecer sua história, conhecer sua casa, conhecer sua família, esse cheiro de paçoca. Gente, obrigada, viu? Você que tá em casa, obrigada por ter estado comigo em mais um programa. Eu te espero no nosso próximo programa e até lá você nos acompanha em nossas redes sociais. Eu vou terminar de fazer a paçoca aqui com um ponto, porque a tradicional é a socada no pilão. Não tem processador, liquidificador, nada disso. A tradicional é a socada no pilão. Então, vamos lá. Tradicional é a socada no pilão. Tradicional é a socada no pilão. Quem quiser paçoca, oi pode vir que tá na mão. Quem quiser paçoca, oi pode vir que tá na mão. 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 Quem quiser pra soca, pode vim que tá na mão Tchau, tchau